A CIDADE NO BRASIL De modo essencial, poder partilhar com vocês que também, de alguma maneira, têm inserção nesse meio problemático que é o meio afetivo do homem, o meio afetivo que também se exprime mentalmente e agradecer ao convite que Luiz Fernando Sarabi nos fez. Acreditando que eu possa contribuir então com alguns deslocamentos que eu acredito ser importantes e urgentes se praticar. Deslocamentos e com eles desfocos. E talvez, assim eu espero, a criação de outros focos. E que, claro, não vem sem incômodo. E aí vocês vão me perdoar. Mas eu não posso exercer o meu pensamento e exprimi-lo através da palavra sem invocar isso que me atravessa. E eu espero que essas palavras não sejam tomadas nunca do ponto de vista pessoal ou parcial ou, para falar filosoficamente, do ponto de vista passional. Não que a paixão seja alguma coisa de ruim, mas a paixão é sempre parcial. E, desse ponto de vista, já chamar a atenção para um tipo de percepção que, ao meu ver, fica presa aos sintomas. A temática aqui já é uma temática que provoca. E me provoca. Me provoca dizer coisas que talvez não sejam muito agradáveis de ouvir do ponto de vista daqueles que acreditam nos direitos humanos. Eu queria já começar por problematizar o que se chama de direito. E, além disso, o que se chama de humano. Direitos humanos. Bom, isso é só para sinalizar um aspecto. Outro aspecto é a Marilena... Marilena? Marilene. Oi? Marilene. Dizia pouco que, ano que vem, se festejará 50 anos da profissão de psicólogos no Brasil. Das práticas específicas da psicologia no Brasil. E nós, hoje, em 2011, vocês aqui se reúnem para uma amostra multissetorial da intervenção da psicologia. A psicologia, ela ultrapassou a clínica, os consultórios, e, de alguma maneira, ela percebe que tem um papel a exercer em vários setores sociais. Na educação, psicologia da educação, na saúde, na justiça, na assistência social, na família, enfim, numa pluralidade de perspectivas que demandam um cuidado e um esforço, talvez, do psicólogo para perceber e diagnosticar o que vai mal mentalmente na sociedade. É isso? Psicologia é a lógica da psique, se a gente ficar de modo um pouco ordinário reduzido aos seus dois dois termos ou dois sentidos que compõem o seu conceito e a sua prática. Uma lógica da psique. Uma lógica da psique ou da mente. Uma lógica da mente e uma lógica mental. A mente é feita de muitos aspectos, mas a mente é feita principalmente de um aspecto que se resume ao campo das paixões e um outro aspecto que não abandonando exatamente o campo das paixões que se comunicam com o corpo é também do campo das paixões mas exclusivamente mental. Uma coisa é a mente, outra coisa é o corpo é preciso distinguir são realidades diferentes em natureza e no entanto exprimem a mesma natureza em nós. Há uma natureza em nós há uma natureza humana em nós aliás isso é um problema é uma constatação é uma solução que será exatamente isso a natureza humana. Bom nós partiríamos não vamos ter tempo de desdobrar muitas coisas mas eu vou apenas sinalizar vai ser um pouco breve e daí não tem como porque a ideia é que eu fale em torno de uma hora e abra ao debate por um tempo de meia hora então seria uma hora e meia no total e em uma hora então eu já devo ter usado cinco, dez minutos então 50 minutos eu tenho para desdobrar algumas coisas que eu acredito seriam essenciais essenciais para exatamente produzir um deslocamento um desse foco e junto com esse deslocamento espero um foco um outro foco então os aspectos que eu dizia da complexidade da mente envolvem uma natureza humana ou simplesmente uma natureza no homem e essa natureza ela tem a ver com as forças que constituem o homem o homem é constituído de força ou de energia ou algo se a gente não quiser nomear algo que nos sustenta que nos faz existir uns chamam simplesmente de alma outros chamam de desejo outros chamam enfim os nomes variam Spinoza chamava isso tudo de desejo e eu até cito Spinoza porque é um pensador que me atravessa fortemente e Spinoza e Spinoza dizia já que se a essência humana é o desejo o desejo se exprime simultaneamente no corpo e na mente há desejo no corpo há desejo na mente a mente e o corpo são uma coisa só do ponto de vista do desejo o desejo é o mesmo que se exprime na mente mas se realiza de modo diferenciado se exprime no corpo se realiza de modo diferenciado portanto a realização do desejo no corpo é diferente da realização do desejo na mente mas ambos corpo e mente tem uma região passional na medida que são determinados de fora na medida que uma força determina a minha existência de fora essa força faz com que o meu desejo entre em variação e a ele corresponde uma capacidade de pensar uma capacidade de agir uma capacidade de sentir o desejo que tem essa capacidade ou a potência a qual vai corresponder uma capacidade de existir varia a sua capacidade dependendo do modo como ela é afetada nas relações que ela estabelece com o mundo e com o meio nessa medida as as forças que me determinam de fora afetam o meu desejo de modo tal que ele é determinado a sentir agir e a pensar segundo essas forças do acaso ao mesmo tempo existiria um outro uso disso que me acontece na medida em que há uma necessidade de relação comum e eu posso encontrar na relação comum algo que é comum e a partir daí transmutar eventualmente aquilo que me coage num aliado uma força inimiga numa força aliada o mal num bem uma uma servidão numa liberdade uma paixão numa ação uma doença numa saúde é seguir o uso ativo dos meus afetos nós temos essa força qualquer um de nós tem essa força não há desse ponto de vista não há não há privilégio ou desprivilégio e eu fico imaginando algo que me incomoda muito a gente sempre se apresenta ao modo de pedinte eu eu percebo nos vários meios acadêmicos institucionais setoriais de pensamento ou de práticas profissionais sempre uma velha choradeira um velho choramingo nós nos queixando de que o homem é maltratado de que a parte frágil fraca do homem deve ser protegida deve ser investir numa condição ideal de existência uma condição boa de existência numa condição verdadeira de existência que não faça mal para o homem que não seja injusta para o homem que não seja enganadora para o homem que não seja escravizadora do homem que não seja violentadora do homem e dos seus direitos e eu raramente vejo para não dizer nunca ou quase nunca um foco nas forças do homem o que o que é exatamente a natureza do homem de que forças ele é feito de que afetos ele é feito de que linhas ele é feito de que devires de que movimentos de que tempos e o que podem essas forças eu penso que a psicologia está a serviço do fortalecimento da mente do homem assim como existem as práticas ecológicas que buscam uma ecologia ambiental existem práticas sociais que buscariam uma ecologia social ou das relações de sociabilidade será que não haveria talvez assim como já um psicólogo americano detectou uma ecologia mental o que o que seria essa economia ecologia mental a produção de ambientes mentais ambientes mentais propícios à vida mas o que é a vida da mente a vida da mente é uma vida de pensamento não é isso? ou a mente está aí simplesmente só para imaginar ou só para acreditar ou só para seguir valores que ela supõe superioriza a existência a mente humana não é uma potência de criar e ela só é potência de criar se ela for pensamento diferente da imaginação e a mente humana no momento em que é pensamento é uma mente ativa no momento que a imaginação é uma mente passiva não que a imaginação seja uma coisa ruim em que a paixão seja uma coisa ruim mas é preciso usar a imaginação naquilo que a imaginação pode é preciso usar a paixão como uma potência de ser afetado mas na verdade nós não podemos permanecer na paixão e nem na imaginação então uma das minhas primeiras provocações aqui as práticas de psicologia elas têm investido no fortalecimento da mente o que a clínica faz eu imagino e é sintomático que de modo dominante o que a clínica da psicologia faz e aí não só a clínica mas a psicologia social a psicologia judiciária a psicologia pedagógica ou na educação faz é tentar investir numa estruturação da mente humana que se adequaria com as condições ideais de sociabilidade como se a mente humana tivesse uma estrutura prévia bom eu posso imaginar que existe uma lei divina ou mesmo uma lei natural que estabelece os limites da mente eu posso imaginar além da questão da lei uma norma um padrão um elemento normativo que faria da mente algo saudável algo normal e fora desses padrões ou dessa normatividade haveria uma mente que sofreria ou seria patológica além disso haveria uma mente desejante e nós poderíamos simplesmente investir numa mente que deseja administrar o desejo dessa mente estruturada segundo um modo normalizador de desejar que daria a ela um reconhecimento uma boa estrutura uma boa forma a partir de uma boa formação quando a coisa vai mal chama-se o psicólogo o psicanalista o psiquiatra e outras tantas funções necessárias para corrigir esses que participam da construção de uma sociedade o que eu quero dizer é o seguinte eu vou precisar fazer uns atalhos infelizmente mas uma vida que é potencializada ela não precisa de tutela a tutela é sempre algo que vem de fora assistir uma vida enfermecida mas a tutela demanda na verdade um certo tipo de empoderamento do homem e um empoderamento que na verdade na base ele é cúmplice ele é cúmplice da própria violência que a gente denuncia a miséria social ou o modo como uma espécie de anti-ecologia social das relações atravessa os homens gera o que? gera em geral uma violentação da vida e a resposta para a violência que a vida sofre em geral é uma defesa formal exterior ou extrínse que garantiria a ela um não esmagamento e no entanto a vítima na verdade se confunde ou se parece muito com o carrasco muitas vezes nas instituições onde a setorialização da psicologia vem se difundindo você percebe funcionários desumanos práticas descuidadas autoritárias despóticas insalubres institucionalizadas autorizadas por um tipo de poder e até muitas vezes por políticas públicas essas práticas a gente vê isso nas escolas os professores os funcionários a gente vê isso na justiça os juízes os promotores os psicólogos jurídicos as assistentes sociais os funcionários de cartório a gente vê o que? a gente vê muitas vezes exercer-se a sua função de modo inteiramente descuidado descuidado em relação ao outro é óbvio por quê? porque há efetivamente um descuido de si nós só somos violentos nós só somos insalubres na medida em que nos tornamos fracos quanto menos nós cuidamos da nossa potência da potência que acontece no corpo da potência que se exerce através da mente quanto mais enfraquecidos nos tornamos mais ou violentos ou vítimas da violência nos expomos haveria um outro foco que eu quero chamar a atenção ao invés de investir na proteção formal dos direitos seria muito importante a gente começar a perceber se há uma outra maneira de prevenir literalmente mas a prevenção não seria uma reatividade uma reação a uma violência estabelecida ou uma violência possível a prevenção seria na verdade uma criação de si e a psicologia a psicologia como uma prática clínica ou uma prática de intervenção social ela poderia começar a inventar estudar porque precisa estudar precisa pesquisar precisa se estudar fundamentalmente porque a gente sempre estuda um objeto mas o objeto da psicologia essencialmente é o objeto mental é a mente não é isso? a gente precisa estudar entender como a mente funciona realmente como o nosso corpo funciona realmente o campo afetivo como ele funciona realmente porque é pelo campo afetivo que nós somos enfraquecidos ou fortalecidos depende do uso dos nossos afetos não existe o mal dentro de nós não existe o homem violento o homem o lobo do homem nem o homem bondoso madre Teresa de Calcutá é fazer o bem é sempre um sintoma fazer o mal também depende do uso que nós fazemos dos nossos afetos há uma lógica dos afetos dos afetos do corpo e dos afetos da mente há uma lógica do desejo se a psicologia não começar a levar mais a sério a questão da lógica do desejo a lógica das paixões não há possibilidade de investir num homem ativo quer dizer há por outras vias mas aí a psicologia ficaria a revolta e na verdade não se trata nem de esquadrinhar coisa nessa ou naquela profissão porque eu estou aqui não sou psicólogo não sou isso não sou aquilo tanto faz o que eu seja é muito importante que eu saiba exercer o pensamento que eu entenda o que se passa comigo com o meu corpo com a minha mente com o meu desejo e o modo como eu me componho socialmente quanto mais eu entendo mais ativo eu me torno eu sou capaz de usar aquilo que me acontece como um fortalecimento esse ponto é essencial por que que a gente insiste em usar toda a nossa energia na defesa e na promoção de formas que na verdade dependem da qualificação das forças há um campo de forças um campo de afetos que é necessário a gente começar a investir ou perceber na verdade nós estamos dormindo nós estamos numa grande insônia porque já dizia Nietzsche nós homens do conhecimento nos desconhecemos desconhecemos a nós próprios e também puderam nunca nos procuramos e será que a gente quer se procurar? será que a gente faz isso no nosso dia a dia? eu chamo a atenção para isso por quê? porque nós somos cúmplices da violência não adianta a gente falar nós somos contra a violência nós somos a favor dos direitos humanos nós somos a favor de instituições que defendam a vida das violentações dos poderes insalubres de nada adianta a gente ter boa intenção a boa intenção é sempre secundária em relação à intensidade do desejo é porque a vida se desintensifica que ela fica fraca e violenta fica doente doente de corpo e doente de mente doente mental será que não há uma doença mental estabelecida chamada norma do homem? o que é exatamente o direito do homem? que homem é esse? a gente já se questionou alguma vez existe uma substância natural em nós chamada homem? essa substância é natural ela seria uma forma? um eu? uma identidade profunda? ela seria um inconsciente simplesmente estruturado inconscientemente como diria Lacan como uma linguagem? haveria impulsos inconscientes violentos antissociais antissibilizatórios como acreditava Freud é um mal estar necessário da civilização que mal estar necessário é esse? de que necessidade se trata? será que não é necessidade de um homem que não se constrói a si mesmo que não se produz a si mesmo que acredita numa substancialidade da alma? mas a alma não é fabricada socialmente nas relações? a mente não é fabricada socialmente nas relações? o corpo não é fabricado socialmente nas relações? assim como se fabrica cérebro na medida que a gente vai existindo o cérebro nunca está pronto se existe uma fábrica de relações e as relações necessariamente nos dizem respeito porque nós é que estamos em relação essas relações nos afetam e nos modificam e como o homem vive dependendo do modo de vida que ele tem ele também tem as relações que merece o retorno necessário que vai se dar na medida em que se você planta batata você não vai comer banana é óbvio o que o homem planta nas relações? que tipo que modo de vida ele inventa para si então não há uma estrutura natural do homem não há uma forma normal e boa de ser verdadeira não enganosa justa útil isso é ficção porque essa forma depende de um diagrama social de forças nós vivemos num tipo de sociedade autoritária que nós chamamos de democrática mas o regime da democracia ele pressupõe o regime da autoridade nós vivemos num regime de autoridade o CRP é um conselho que sustenta a autoridade autoridade da psicologia autoridade da medicina autoridade da arquitetura do agrônomo tem os atos médicos os atos do agrônomo os atos do psicólogo os atos disso e daquilo é um regime de autoridade nós nos formamos nos autorizamos somos autorizados e autorizamos também então o regime da autoridade quem disse que é o regime mais livre pro homem o mais potencializador se a gente não quiser falar em liberdade o mais saudável se a gente não quiser falar em potência ou em poder o mais adequado o regime da autoridade o regime da autoridade ele pressupõe poderes centrais que são despóticos as sociedades elas o regime da autoridade não sobrevive sem a centralização de poder ora mas o regime da autoridade não é a disseminação difusa do poder democrático todos nós somos iguais na medida que temos acesso a uma forma a uma norma homem de ser é essa norma que tem direito essa norma esse homem são esses os direitos do homem os direitos de uma norma os direitos de uma forma será que é isso que a gente a gente defende um homem bem estruturado um homem que é reconhecido socialmente um homem que tem a sua profissão a sua casa a sua família que é bem sucedido que é que é regular que é justo que é verdadeiro que é benéfico um homem desejado que podemos amá-lo é esse homem mas esse homem necessariamente ele já não se vende de cara ao deixar que se substitua a sua singularidade por uma forma normativa de ser porque nós continuamos a temer as singularidades a gente acredita que a singularidade é idêntica à paixão é a paixão que é parcial não a singularidade a singularidade é absoluta é o absoluto de cada ponto de vista é se tudo é relativo cada relação tem um absoluto por que nós não investimos então na singularidade a psicologia na medida em que ela se debruçasse mais a entender o que seria a singularização do homem e não uma subjetivação assujeitada que o autoriza a ser tirano em nome da democracia mas investir a singularidade nessa mesma medida haveria uma coincidência o homem descobriria que haveria uma coincidência entre o singular e o comum e quando eu atinjo o comum eu não preciso mais da lei eu não preciso mais me submeter a normas de ser porque na medida em que o singular se singulariza encontrando o comum não há mais oposição entre individual e coletivo não há mais esse dilaceramento não há mais a necessidade de um poder central que submeta as paixões dos indivíduos em nome do direito dos outros e mesmo dos direitos humanos direito antes de tudo é o que se pode e o homem pode tem muitas potências desconhecidas desperdiçadas de nós mesmos e ao invés de a gente ir garimpar as nossas potências apreender as nossas forças a gente vai investir em forma de defender a vida que está no limite e pode ser esmagada e morta o que acontece todo dia claro por que acontece isso por que nós vivemos numa sociedade que precisa matar e esmagar eu ouvi esses tempos de um célebre defensor dos direitos humanos num evento de direitos humanos ligado a cinema era uma mostra internacional de cinema e direitos humanos dizendo que se não fosse a lei o instituto da lei nós teríamos mais esmagamentos mais barbárie eu volto sempre a minha velha questão é quem inventou a lei não foi o déspota que era o mesmo bárbaro que inventou o Estado não há lei sem o poder central o déspótico mesmo que não tenhamos mais concretamente nenhum monarca apenas a lei e uma pluralidade de vontades ditas livres e conscientes o regime da lei ele pressupõe o despotismo do poder e com o despotismo do poder é impossível eliminar a barbárie e a violência na sociedade e nós estamos atrás de defender aqueles que são vítimas da violência da barbárie através dos mecanismos e instrumentos de uma sociedade que não para de gerar barbárie e violência então é um cinismo nosso é uma hipocrisia a gente ficar desfocado assim em defesa do bem do homem e que homem? desse homem trapo? desse homem miserável? desse homem confundido com uma norma eu recentemente assisti um filme do Murnal um expressionista alemão de 1920 e poucos 24, 25, 23 meleu mais chamado assim foi traduzido em português a última gargalhada aquele personagem do filme um concierge de hotel que quando envelhece e perde o emprego ele perde a farda ele perde o rosto ele perde o uniforme ele perde a existência o que era a essência desse homem? qual era o direito desse homem? era o direito a ter um uniforme ele era um uniforme ele era um uniforme diz Nietzsche eu vejo vocês de uniforme oxalá não seja uniforme o que vestem por dentro era um uniforme o que esse homem vestia por dentro ele era um trapo e no entanto ele era bem quisto pela sociedade ele ganhava muito bem ele sustentava a família ele era até motivo de inveja porque ele ia muito bem obrigado ele foi demitido ele perdeu o apoio social o que ele era? ele era só um poder ele era um empoderado ele mesmo não tinha potência a nossa potência foi jogada fora foi esmagada por que nós descuidamos da nossa potência? é isso que eu quero chamar a atenção e provocar aqui porque que o tempo inteiro a gente acha que nós somos demasiado frágeis não temos jeito inclusive até o mal está plantado dentro de nós a ponto de precisamos de uma lei de uma norma de um estado de direitos para defender a vida em nós por que que a gente não aprende a ser potencializada? e eu não é só a psicologia isso é a sociedade inteira as sociedades porque temos várias formações sociais atualmente no mundo inteiro mesmo as sociedades ditas primitivas tem os velhos modos de ser nacional sem estado sem mercado sem propriedade privada sem a família nuclear burguesa papai e mamãe é mesmo as sociedades ditas primitivas o horizonte delas é a morte é uma impotência até de transmutar você vê Belo Monte hoje um punhado de índios tornado trapos demandando o que exatamente? onde é que está a força do homem primitivo na medida que eles se encontram com esse tipo de sociedade nossa e nós queremos simplesmente proteger do que? exatamente vamos dar direitos humanos a eles também a esse trato que eles viraram ao invés de retomar as forças do próprio índio ou as forças em nós ou as forças desconhecidas do homem e fazer com que essas forças transmutem valores e não transformem valores não existe valor em si muito menos o humano acreditar que existe valor universal do homem é muita ingenuidade desde quando o homem é universal e desde quando os valores são criados o valor é sempre um horizonte do desejo que emerge na medida em que a vida se potencializa por isso que ele emerge ou até se empodera no caso da vida está enfraquecida então se estabelece um valor que empodera a vida ou se cria um valor que potencializa a vida o valor é sempre relação relacional é ser de passagem o valor é memória de futuro o valor é um horizonte semiótico incorporal que afeta o desejo e faz com que o desejo se potencialize ao se modificar o valor é algo que tem que ser criado e não transformado que nem a gente muda de time de futebol ou de camisa há uma transmutação do desejo e não uma transformação de valores transmutar o modo de desejar produzir um outro desejo em nós não tem uma substância pronta estruturada nem no corpo nem na mente existe uma potência que é capaz de criar horizontes para o homem então essa provocação que é urgente para mim fazer o que eu faço é para mim não estou aqui simplesmente vomitando conselhos ou críticas que eu faço isso comigo o tempo inteiro eu engosto pela crueldade nunca vi piedade e compaixão faz um bem para a vida a paixão e a piedade só aumenta a fraqueza do homem a crueldade não tem nada a ver com violência a crueldade tem a ver com o cuidado essencial só ela veicula um grande amor um amor pela força e pela potência que não tem nada a ver com o amor pela violência e pelo poder é preciso criar um outro conceito de força que não esse associado à violência e ao poder só é forte aquele que cria e que sabe dar que é generoso que cuida de si que ao criticar ele só critica por efeito porque ele já está fazendo o trabalho sobre si ele está combatendo a zona que o tornaria cúmplice da covardia social da hipocrisia social da tirania da violência social ele está fazendo a crítica nele é fundamental que o psicólogo faça a lição de casa e a lição de casa do psicólogo é a lição do corpo assim como a lição da mente é a lição do desejo é começar a gente se perceber uma coisa acontece muito frequentemente sempre que a gente quer ajudar e cuidar e defender o outro é isso geralmente é sintoma de que a gente quer fugir de nós mesmos nós queremos fugir de nós mesmos diz Nietzsche o amor ao próximo é um mau amor por vós mesmos não que eu tenha que desconsiderar o próximo eu só sou realmente útil e potente para o próximo na medida que eu me torno forte e generoso capaz de criar e gerar senão o que eu quero tanto cuidar do outro é porque o outro vai me dar reconhecimento assim como um artista de televisão existe através dos olhares do povo eu vou existir fazendo o bem e portanto vou merecer a virtude dos céus a salvação ou seja lá o que mais enfim vou me esvaziar da minha má consciência da minha culpa é assim que eu pago os meus pecados ajudando o outro mas eu estou realmente ajudando o outro ou sutilmente na minha humildade eu estou me empoderando o poder da humildade é idêntico à vontade de Deus ele vai no mesmo caminho tudo é vontade de Deus a vontade de Deus na verdade se confunde com a vontade de poder é a vontade de um poder que cresce a partir da miséria e do entristecimento da vida a partir do enriquecimento os poderes são sempre tristes nunca vi nenhum poder interessante e no entanto o poder não é um mal fora de mim o poder só funciona porque eu estou em relação eu sou cúmplice dele há algo que tem que ser combatido em mim para que o poder seja destruído e ao mesmo tempo a potência se apresente porque a potência sim essa não é violenta jamais a única violência é aquela que impede a expressão e uma vida que não pode se exprimir ela pode inventar jeito de exprimir ou não quer dizer eu posso provocar a potência para que ela crie a expressão e aí não há nenhuma violência e a expressão não se opõe a outras expressões não existe isso se for de fato expressão só se for representação é por isso que a representação é tão nociva à medida que eu represento eu quero que todo mundo viva como eu e se não viver eu vou entrar em choque assim é a sociedade falsamente múltipla nós dizemos hoje em dia viva a diferença viva a diversidade vamos defender inclusive o direito das minorias e nós na verdade estamos investindo numa unidade monótona de todos com o mesmo rosto o rosto do bom do virtuoso do verdadeiro do útil que na verdade está sempre debruçado em cima de uma forma que é a condição social da existência da vida fraca então é um desfoco é um deslocamento eu não quero enfim mas eu não posso evitar se isso acontecer que esse tipo de fala gere ofensas eu não estou aqui para ofender ninguém nem para me ofender mas ao mesmo tempo eu não posso deixar de falar honestamente o que me atravessa porque dá cansaço a gente cansa sempre ouvir os mesmos lamentos a gente ouvir denúncias mais um que morreu mais isso mais aquilo a gente cansa porque é como se a gente ficasse mais impotente e o que eu faço? ah eu vou ajudar a que tenha menos morte é como dar esmola na esquina quantos miseráveis se vai alimentar você não pode você pode ser até um homem rico você não consegue dar esmola para todo mundo que precisa é a mesma coisa essa tarefa de se pôr na ajuda ajudar o que? se você se ajudar você mesmo aí verdadeiramente você vai estar ajudando o outro cuida cuida da potência que é só assim que você pode cuidar da potência do outro e perceber o outro por aquilo que ele pode não por aquilo que ele não tem engraçado que a gente olha para um cego e diz assim ele é cego eu não olho para um cego e digo ele é um ouvinte ele é um agente ele se movimenta ele levanta senta deita ele corre ele tem isso não eu digo ele é cego eu defino ele por aquilo que ele não tem espinosa já dizia definir uma coisa por aquilo que ela não é não é definir é imaginar um modelo que ela não tem acesso assim nós imaginamos um modelo do homem o modelo do homem que tem direitos quem tem direitos é o modelo não é o homem é a norma não é o homem quem é o homem que habita essa norma que habita esse modelo ninguém pode buscar o homem branco o homem médio o homem justo o homem democrático pode buscar em nós se tem algum afeto que é capaz de habitar essa forma universal do homem essa forma é uma forma morta é uma forma louca é dessa forma que nós falamos quando dizemos direitos humanos é essa forma que nós estamos defendendo um morto e se a gente entendesse que direito é o que pode nenhuma forma garante que a vida vai ser defendida de um terremoto você vê muitas vezes nós tivemos um exemplo de uma grande defensora dos direitos humanos uma pessoa é bom eu não vou nem citar nomes aqui mas aconteceu agora no terremoto do Haiti foi isso se não me engano recentemente muita gente boa morreu lá será porque Deus escreve torto ela escreve certo por minhas tortas ou torto por supostas minhas certas mas acontece o seguinte nenhum direito vai garantir que a terra não trema é muito interessante porque nós não investimos na potência do homem e ficamos atrás de garantias a garantia ela é uma forma a Unesco é uma garantia a Unicef é uma garantia a ONU é uma garantia muitas forças da ONU diziam não invadam o Iraque garantia de quê? o tribunal de Haia é uma garantia o tribunal de Haia é um tribunal global terrestre que está aí para julgar os crimes de guerra dos governantes dos tiranos dos assassinos e o que faz o tribunal de Haia? o Bush está lá no tribunal de Haia? outros tantos o Ben-Lusconi? o francês lá? outros tantos? enfim então olha o que ocorre é que se a gente focar na potência a gente começa a entender o que é direito e o que é dever fora das formas a partir da singularização do desejo do homem singularizar o desejo isso sim é dizer sim à vida há um falso sim à vida quando defendemos os direitos humanos claro eu posso usar a palavra direito humano num outro sentido eu entendo que tem vários sentidos é por isso que eu peço que vocês me perdoem se puderem se eu estou ofendendo esses que usam num outro sentido porque a ideia não é essa a ideia é que no sentido de defender uma forma que na verdade gera muito mais esmagamentos e não a vida é sentença de morte para a vida a forma do direito porque atrás do direito vem o agrilhão do dever que dever é esse? o dever de rebaixar a vida se a vida se intensificar ela não é tolerável então a intensidade vira ela é diagnosticada como doença é diagnosticada como loucura a zona virtual do homem é desperdiçada e apressadamente precipitadamente classificada como patológica Nietzsche diz ora muitas vezes a vida opera por caminhos tortos claro e ela dá até a impressão que estamos doentes mas na verdade ela está nos experimentando e logo os médicos de plantão vêm impedir aquela experimentação e dizer você está doente vamos te curar vamos logo bloquear essa variação do seu desejo isso não é um esmagamento? existe um filme que seria interessante vocês assistirem é uma curta-metragem de uma diretora antropóloga chamada Débora Diniz chamado Solitário Anônimo tem 15, 16 ou 17 minutos Solitário Anônimo é um homem que queria morrer mas foi impedido violentamente pelo poder médico pelas instituições de morrer não pode morrer inclusive a eutanásia é uma coisa proibida porque você precisa viver como moribundo ele diz bom, entre ser moribundo e a morte é muito melhor logo me liberar mas ele mesmo dizia que era covarde para se matar então ele quis uma morte passiva não conseguiu claro o que ocorre? quando a gente toma uma decisão em nós e não deixa vingar formas moribundas de existir mórbidas de existir e a gente busca uma grande saúde uma saúde interessante 10 legal para uma hora ou para uma hora e meia? para uma hora ah, que bom achei que você já tinha falado muito as palavras aquecem as formas mórbidas de viver são formas que geram em nós na nossa subjetividade na nossa mente no nosso corpo lixo nós nos preenchemos com um passado sem qualidade com um passado mortífero tudo que se passa no dever presente acumula-se no nosso passado não vai embora o passado não é o que foi o passado é o que segue com a gente assim como os primitivos se relacionam com os mortos como aqueles que estão presentes numa outra dimensão nós nos relacionamos conosco mesmo com aquilo que está até numa outra dimensão de nós como se se tivesse ido embora mas na verdade aquilo está atuando em nós e o que está atuando em nós? o que nós colocamos para dentro de nós e como a gente coloca coisas, realidades para dentro de nós através dos nossos afetos o que é aquilo que fica dentro de nós? as modificações da nossa potência do nosso desejo são os nossos afetos as nossas qualidades mentais as nossas qualidades físicas as nossas qualidades que são variações de desejo é esse estoque que nós consumimos ou não consumimos o que a gente consome exatamente a gente é chamado de sociedade de consumo eu nunca vi uma sociedade tão pobre em consumo porque o que a gente consome? a gente consome imagens cacarecos sonhos, ficções apartamentos, casas, carros viagens relações coisas mortas a gente ama o outro mas não ama o que acontece com o outro no sentido dele se tornar diferente dele mesmo aí a gente não suporta a gente ama nós mesmos desde que a gente permaneça confiável o mesmo bem conservador da própria forma cada vez mais estruturado é um sábio um velho de respeito é um senhor de respeito e a gente despreza a diferença que se produz em nós o que a gente se torna a cada acontecimento da nossa vida nós desprezamos a zona que faz eternidade aqui e agora investimos numa eternidade outra que é ficção pura a única maneira de fazer eternidade é no modo de existir é nas relações que eu extraio que há de necessário e crio o que é necessário para o próprio aumento da potencialização da vida nas maneiras de viver na singularização das maneiras de viver existe a construção do comum ou de um plano comum mas um plano comum de afirmação e não de regras de normas e de leis afirmação não tem nada a ver com regra com norma e com lei existe alguma afirmação na lei? sim mas é uma afirmação pobre limitada tem muito mais negação do que afirmação e na norma também a lei te diz isso você não pode a norma te diz isso você deve mas existem ultrapassamentos nós dizemos que somos sociedade de liberdade que nós ultrapassamos o não pode e o deve e nós estamos no eu quero e quem disse que eu quero é mais livre do que ou eu não posso e eu devo eu quero na verdade é muito mais sedutor e por onde eu morro do aísco peixe morre pela boca nós morremos pelo nosso desejo qual é a natureza do desejo que deseja em nós? não é do modo de desejar que estamos doentes não tem nada a ver com natureza de desejo Platão acreditava que era a natureza do desejo eu desejava o outro e não a ideia e aí eu adoecia eu era um sofista era um tirano era um trapaceiro porque eu não observava a verdadeira ideia e não tinha as qualidades não extraia as qualidades por semelhança da verdadeira ideia que era sempre idêntica a ela mesma sempre eterna então estávamos doentes da natureza do desejo existe uma natureza material do desejo e não a natureza espiritual na verdade não há oposição entre matéria e espírito existe um uso que faz com que nós introjetemos uma falta em nós o evento homenageia uma madre mas eu não posso me calar e eu vou dizer uma coisa o cristianismo a pastoral cristã existe uma certa diferença não exatamente de natureza mas de grau em relação a pastoral judaica inventou um modo sutil de poder e a pastoral a gente sabe que é um foco piedoso e compassivo em relação a vida será que ela ela coincide com a compaixão de Gandhi ou dos budistas bom enfim aí precisaríamos investigar se existe diferença de natureza mas um fato é certo a vontade boa do homem só se funda quando ele se torna um zero e se preenche inteiro de Deus quem é esse Deus de que esse Deus é feito é quando eu zero a minha diferença e por que eu digo hoje em dia que eu tolero as diferenças que é preciso respeitar as diferenças porque na verdade as diferenças foram tornadas separadas do que pode foram tornadas fracas então as diferenças são os diferentes modos de viver que são sempre reativos não existe diferente modo de viver ativo que não seja enquadrado que não seja violentado se ele não for imperceptivo que não seja limitado que não seja desqualificado que não seja deformado que não seja tratado como injusto é por que? porque são esses que percebem que a natureza é plena e que só tem um plano do real não tem dois ou três mundos tem um plano do real mesmo que esse real seja feito de existência e de essência de atualidade e de virtualidade é sempre o mesmo plano só tem um plano de realidade então é na existência que se produz a eternidade através da nossa potência bom esses que assim vivem sabem que a diferença em nós é o que há de mais precioso e não a identidade não o eu o eu é sempre um efeito disso essa diferença que é preciosa essa singularidade ela não quer a igualdade ela não quer se formatar ela quer ficar cada vez mais diferente de si mas isso não é enlouquecer de modo algum por que não é enlouquecer? porque a cada diferenciação de mim mesmo é mais uma força que se dobra ao invés de eu pôr lixo dentro de mim eu coloco uma potência uma força um afeto ativo dentro de mim eu me preencho de alegrias ativas e a alegrias ativas ou de ações que são sempre alegres e não de paixões tristes quando eu defendo os direitos humanos é inevitável eu me entristecer porque eu me preencho de paixões tristes que não é esse sutil que a gente diz a vida porque a gente se joga fora e se despreza assim tanto não é isso que gera a necessidade dos poderes tutelares? a tutela não é o que há de pior na terra? Nietzsche diz o mal fez muito mais bem para o homem do que o bem porque ao menos o mal é mais descarado é mais descancarado ele me provoca havia um índio mexicano que falava para um cara chamado Castanheda um tal de Don Juan de Matos e dizia assim olha Castanheda é uma felicidade quando você encontra um tirano mas para quem é uma felicidade? para a maioria é uma infelicidade para o guerreiro é uma felicidade porque o guerreiro se põe à prova e nós não somos guerreiros há um guerreiro em cada um de nós e ele óbvio que há mas onde que ele está? se apresente Nietzsche diz a moral hoje em dia serve para quê? não para deter as nossas forças selvagens serve simplesmente para esconder que a gente não tem mais força nenhuma estamos todos rendidos igual o seu vitário anônimo o que é o seu passado? o que é o seu futuro? dizia Débora de Nietzsche para ele é uma hipótese agora agora que eu subi futuro é hipótese antes eu não tinha futuro agora é uma hipótese e o seu presente? é o que se apresenta e o seu passado? é uma montanha de lixo meu passado é uma montanha de lixo o que tem no seu passado? o que se passou com a tua vida? o que você detecta? o que você fez com a tua vida? só acumulei lixo por quê? então acho que deu uns dez minutos? então gente era esse tipo de provocação não tem nenhum intuito de chocar criar um discurso exótico ou exotérico não tem nada a ver com isso eu não sou místico não acredito em misticismo nem acho que o materialismo também é saída nem materialismo nem espiritualismo a gente vive em falsos problemas porque a vida está em falsos problemas é que a gente não detecta não diagnostica aquilo que interessa no nosso presente apreender a natureza do nosso presente é fundamental porque o que se apresenta em nós e se apresenta para as pessoas nas relações o que será que se apresenta em nós? são só os nossos sintomas ou são as nossas forças? então se são os nossos sintomas como é que a gente vai diagnosticar? agora se são as nossas forças que forças que forças interpretam e diagnosticam no outro a doença na escola na justiça na assistência social nos vários setores da sociedade na nossa mente na clínica que forças? então a questão é essa a gente precisa voltar os olhos não para o outro e nem para si mas para o devia das forças para o devia das potências para o devia dos afetos os afetos não são pessoais o afeto nunca é o afeto de um eixo nunca é o afeto de um sujeito nunca é o afeto de uma consciência o afeto é sempre o afeto de desejo que se pluraliza as relações a singularidade de cada afeto o afeto ele tem até uma independência em relação ao indivíduo nós somos administrados governados através dos afetos assim um cineasta eu já vou finalizar um cineasta até panfletário chamado Michael Moores deve conhecer em um dos seus filmes lá ele chega a dizer que existem taxas de insegurança taxas de violência existe uma certa taxa de amedrontamento que é preciso fazer veicular através da mídia e das instituições sem as quais a população não se mantém acuada e acovardada sem a qual a população não se mantém acoplada a uma máquina de produção necessária a esse tipo de formação social e até onde a gente é cúmplice disso porque a gente desconfia da vida porque a gente desconfia da vida porque a gente não sabe mais encontrar a vida em nós porque a gente não sabe mais encontrar a vida em nós porque a gente vive dormindo tá cego mas existe alguém em nós que está de vigília claro que tem mas a gente nunca percebe a gente só prever aquele que tem som esse que nos faz adormecer boa noite você falou na aposta na psicologia na busca da singularidade das nossas potências ao invés na busca das normas e por meio dos instrumentos que defendem os direitos humanos que os direitos humanos na verdade seria uma defesa das normas e através desses direitos humanos seria um instrumento dessa defesa das normas se eu entendi mais ou menos bem e eu fiquei com uma questão que é como então buscar ativar olhar essas forças potenciais humanas através do caso de uma profissão que é a psicologia ou seja será que é possível através da psicologia eu digo uma prática científica que autoriza e desautoriza outras pessoas a dizer certas coisas será que é possível através dessas práticas científicas ultrapassar esses limites da normatização será que a ciência já não é uma normatização muito boa questão eu acho que a ciência ela sempre um lugar de poder é quando ela faz questão de se defender como científica eu não faço diferença entre o pensamento e um pensamento autenticamente científico se há pensamento é pensamento e o pensamento ele coincide com a afirmação da vida se a ciência não coincide com a afirmação da vida é porque a ciência é uma forma de empoderamento e de um certo tipo fraco de vida e destituição de outras modalidades de vida a norma principalmente aquela autenticada e legitimada pela ciência ela carece não simplesmente de uma cegueira ela carece de um desejo de um desejo de se compor com a vida um psicólogo interessante em primeiro lugar ele precisa aprender a perceber os tempos os movimentos que são imperceptíveis da sociedade em geral ou que a nossa consciência não percebe o pensamento é mais profundo que a consciência o pensamento percebe movimentos e tempos e micro acontecimentos que podem minar uma existência adoecermos o que a patologia de uma mente a psicopatologia enquanto ela estiver determinada por uma norma que diz tal existência mental não acessa o mínimo de estruturação sem o qual não haveria um comportamento adequado para a sociedade é evidentemente uma prática autoritária e uma prática que nega as potências virtuais da vida então aprender a olhar o virtual ver o imperceptível perceber o imperceptível eu acho que o psicólogo que não percebe o imperceptível não deveria se chamar de psicólogo porque aquilo que diz Nietzsche os momentos decisivos não se fazem com grandes acontecimentos se fazem com acontecimentos que andam em pés de pombo são silenciosos são micro acontecimentos são relações que vão minando de modo imperceptível a nossa existência ou potencializando eu fico imaginando um psicólogo que atende de segunda a sexta-feira de manhã de tarde e de noite como é que ele chega em casa como é que ele recompõe as suas energias eu digo isso porque eu já ouvi de alguns amigos meus uma certa queixa de um cansaço o que eu faço com o que eu encontro no consultório você encontra muita miséria e o que você quer ao investir no seu paciente você quer dinheiro você quer ajudar a fazer com que ele se insira normalmente na sociedade ou você busca um aliado da vida eu acho que não haveria outra forma de um psicólogo interessante ativo afirmador da vida trabalhar se não focado na potencialização do outro na liberação do outro o mais rápido possível entrar no mesmo barco que o outro não para afundarem juntos às vezes corre-se esse risco mas andar junto e extrair as forças que o levaram a afundar que o levaram a se tornar dependente a precisar de ajuda existem forças lá maltratadas esmagadas descuidadas na sua forma de expressão então é preciso o psicólogo ele precisa aprender que o começo da doença está na impotência da expressão o doente antes de tudo é um impotente expressivo e se você é impotente expressivo você não efetua a tua energia e você não se potencia a pessoa você você pode investir numa forma que funciona e aí você vai se resgatar e se resgatar através de uma estrutura e vai se curar mas você se curou verdadeiramente você voltou a se ligar ao que você pode na potência criativa do pensamento na potência criativa do corpo na potência criativa das condições da tua própria existência e da existência em sociedade aí seria uma grande saúde uma grande saúde mental e uma psicologia interessante Nietzsche diz antes de tudo que ele é um psicólogo e que ele é até um psicólogo dos filósofos e até dos ditos maiores filósofos mas não ao modo de Freud bem diferente de Freud Freud e a psicanálise se habituaram a fazer uma coisa triste e praticamente vergonhosa aquilo que leva sempre a se dizer o homem é impurável a arte do homem é fruto da sua doença as coisas interessantes e geniais do homem vem do seu desespero e da sua doença psicanálise de Arac é um maltrato com a vida é uma desqualificação da vida é o modo da psicanálise ateia ser crente o ateísmo não é diferente da crença quem acredita em Deus e quem nega a Deus são bem parecidos Freud era ateu mas bastante padre bastante crente crente na falta interna do homem em tanatos em princípios que na verdade eram meros sintomas ele torna esses sintomas em princípio acreditando que uma forma de estruturação social que tem data marcada é a forma da natureza humana eu posso defender os direitos humanos a partir do modelo Freudiano ou Lacaniano ou estruturalista eu posso que direitos eu estou defendendo então eu acho que é uma questão essencial essa você você até pode dizer que tanto faz a ciência ou a ficção encontre uma expressão para o desejo entrar em devir ativo para que ele encontre na maneira de existir o combustível da criação das próprias condições existentes essa é a missão de casa que a gente está fazendo é nessa medida que a gente encontra o foco de potencialização e a gente não precisa investir no poder porque a gente já sabe se potencializar então uma educação para potência uma grande saúde aquilo que investe num modo de vida que faz de todo o acaso de tudo o que acontece uma necessidade e uma necessidade não de carência mas de razão de potencialização encontrar a necessidade até no mal até na morte até na doença aí sim eu vou deixar de julgar ao outro e a mim mesmo e carecer do juízo de Deus ou do juízo do Estado ou do juízo de um homem chamado ninguém ninguém e no fundo esse homem é ninguém ninguém habita esse homem então o psicólogo tem que destituir o juízo destituir o juízo não é diagnosticar com o juízo moral a gente vê essas práticas na psicologia jurídica os próprios juízes como é que eles julgam eles são neutros eles julgam com a matéria do vivido neles é com o vivido que eles julgam e as comparações entre o vivido e o acontecido neles é raro você encontra um juiz bom, ele não seria juiz provavelmente eu não sei se existe juiz que exerce jurisprudência que pensa que pensa os modos de acontecer ou as regras de passado em geral o juiz ele julga a partir dos seus preconceitos mas eu não tenho preconceitos eu tenho sentimentos paixões e pondero equalizo mas na verdade ele está pondo na balança as suas marcas os seus ressentimentos escondidos uma série de fatores que na verdade só só trazem o nojo do homem e o desprezo pelo homem em vez de julgar é preciso perceber o que é necessário quando eu encontro o que é necessário nas relações não me interessa mais julgar julgar um desperdício porque aí eu vejo o que é necessário para a impotência que é a busca do poder até a busca do cuidado e o que é necessário para a potência que é encontrar o acontecimento da própria potência é o acontecimento de um desejo que não tem objeto e nem sujeito o desejo começa no acontecimento de mim mesmo que na verdade faz variar a minha potência e a minha potência em variação é que é sujeito de desejo é ela é essa modificação esse afeto que gera o impulso que gera o investimento e que gera o investimento uma maneira e não um outro uma maneira de existir que gera mais desejo desejo intensivo desejo ativo não desejo passivo é por isso que é é importante a gente se questionar qual o nosso modo de desejar no corpo e de desejar na mente e assim o psicólogo faz também o seu combate o combate entre as suas forças e não contra um outro você só faz um autêntico combate contra o outro quando você faz um combate entre as suas forças que podem ser cúmplices de um poder ou testemunhas de uma potencialização eu tinha uma pergunta agora sobre essa questão da morte das questões mais complicadas de lidar com os limites como por exemplo o caso dos jogados e tal então o senhor tinha falado sobre o índio de Belo Monte que perdeu a sua prioridade a partir da convivência para mim a ideia se perdeu o primitivo e a crueza do primitivo não é um pouco do que essas pessoas que estão ali nessa facolândia estão buscando uma crueza por relação à dita e por isso mesmo delatando toda uma dificuldade da sociedade lidar com essa crueza que é a mesma crueza que o indígena trazia naturalmente e que a gente embotou a civilização embotou e um paralelo a isso eu trabalhei durante um tempo com crianças de rua e a gente percebeu em algumas equipes que trabalhavam com essa juventude com esses meninos que uma maneira de lidar com eu trabalhei num projeto muito interessante por sinal era fortalecer a permanência deles na rua a princípio retirados da rua internados a princípio todas as formas que foram encontradas de lidar com eles meio que fracassaram a internação e tal a tutela mas a gente descobriu que foi atravessar a presença deles até eles reencontrarem no âmbito familiar ou a própria voluntariedade de trabalho na rua e tal foi o mais interessante que a gente encontrou foi um projeto que eu trabalhei há cinco anos atrás durante um bom período então deu essa experiência então são essas duas questões o que existe dessa crueza que está na cidade que está no urbano que está no estar na rua que está no ser e o que esses seres delatam a respeito disso e por que é tão difícil mesmo essa tutela do Estado que não funciona por um motivo ou por outro porque os projetos não estão adiando aquilo que funciona acaba nessa comparação com o intuitivo mesmo que é o que você colocou que eu acho que é bem interessante sobre o enrotamento do indígena a tutela ela nunca tem o objetivo de cuidar da vida ativa ou potente ela tem o objetivo de cuidar de uma matéria que fortalece o poder então claro as práticas de retirar meninos de rua assim como se faz com as drogas sempre são fadadas ao fracasso porque são práticas moralistas acreditando que há um dever ser do homem um certo resgate a se fazer quando na verdade o resgate é exatamente de uma crueza que se perdeu e que se desqualifica em nome do que? em nome até de uma reinserção desses na sociedade então eu diria uma coisa existe um um artista de teatro de cinema chamado Arturo vocês devem ter já ouvido falar o nome Arturo que dizia que há um corpo em nós antes do organismo um corpo sem órgãos que é o mesmo que um ovo e o erro da psicologia foi sempre ter acreditado que esse ovo era o original assim como Rousseau acreditou no bom selvagem uma origem crua de nós mesmos uma crueza um homem desnudo o homem desnudo na verdade o corpo sem o organismo o pensamento sem a subjetivação e sem a significação o desejo é na verdade o desejo é em acontecimento não há como você jogar para a origem que foi esse ovo esse desejo em acontecimento ou esse homem desnudo porque ele coexiste com nós mesmos a cada momento da nossa assistência ele coexiste por que que fracassa você retirar o menino de rua porque ele está retomando a intensidade do acontecimento que faz com que ele varie com que ele se interesse a gente ouve queixas de gente muito bem sucedida dizendo meu filho não quer mais estudar meu filho está impossível tem 8 anos 10 anos 11 anos 12 anos 15 anos já era sabe o menino de rua tem muito mais emoções do que o menino de classe média ou de classe rica tem sucedido até os assassinos muitas vezes eles matam isso sendo objeto da psicologia porque eles tem carência de intensidade muita gente mata muito mais para se emocionar como diz aquela música do Arnaldo Antunes socorro já não estou sentindo nada para se emocionar tem intensidade inclusive adquirem gosto para matar do que exatamente para se apoderar ou para roubar até o roubo é uma intensidade o que é o clepto maníaco ele rouba por intensidade por intensidade não porque ele precisa não é isso? em geral existe às vezes a coincidência mas em geral é por intensidade então nós somos míseros consumidores consumidores tem intensidade o menino na rua tem uma vida muito mais extraordinária cheio de riscos claro por que a gente quer eliminar os riscos? ao invés de a gente se fortalecer a gente quer eliminar os riscos e o menino da rua vai voltar para uma situação bem protegida nós tivemos um caso recente Estamira acho que vocês devem ter até assistido o filme já que faleceu agora em junho deste ano num hospital público infecção hospitalar aos 70 anos de idade uma negra tida como louca vivendo num lixão nas situações extremas vários limites extremos uma potência criativa uma potência de pensamento não pedia licença para pensar pensava e dizia de modo rigoroso o delírio nela era só uma maneira de ela insuflar o pensamento muito interessante o próprio Marco Prado diretor do filme junto com a equipe depois deram uma casa para ela uma casa bem organizada bem feita e tal e eu perguntei ao Marco então como é que ela está agora? ela está mais triste mas ela estava mais protegida ela estava mais segura se você retira o menino da rua ele vai ficar mais triste bote o menino na escola que horror que horror escola a gente tem que fugir da escola porque a escola nunca foi feita para ensinar a pensar a escola foi feita para ensinar a obedecer a escola ela faz ela é extensão do muso mortífero das funções de pai e de mãe o Kafka dizia para o pai dele eu te perdoo ok? não estou te acusando de nada mas não queira que eu seja provável igual a você não queira que eu seja provável para ser bem sucedido na vida eu prefiro fracasso o menino de rua diz a mesma coisa para os assistentes sociais para os salvadores para os sedecas da vida olha é melhor e eu eu já tive em sedecas da da freguesia do alto por exemplo tive em algumas reuniões com meninos tão banho mas tão tão de mil sabem exatamente o que o psicólogo quer ouvir o que o assistente social quer ouvir o que o juiz quer ouvir é incrível e aí é o seguinte meu vai fundo vai fundo nisso que você quer mas cuidado para não virar trapo porque o que é mais interessante é o seguinte só você pode ser honesto com você mesmo pode enganar todo mundo você quer enganar você mesmo problema seu entende então eu vou com mais lei com mais cuidado com mais proteção com diminuição de riscos e redução de danos na verdade eles querem mais emoções mais intensidade porque que a sociedade tão hipócrita e miserável e tem intensidade capturadora das intensidades esmagadora das intensidades quer dar mais ordem para eles eles dizem eu não quero a nossa ordem eles dizem loucos delinquentes criminosos não tem jeito pena de morte para recuperar o que com 5, 6, 7 anos já está lá produzindo delinquentes viciados isso, aquilo o cara a vida do cara é 15, 16, 20 anos 25 anos já está morto e enfim e aí no Rio a gente vê isso bem pacificação das favelas mas o que é isso? muita gente aplaude isso não que a gente aplauda o tráfico e o chefe de tráfico porque são dois poderes eu não sei qual é pior um que mantém os homens mortos, vivos por mais tempo e outros que mantêm talvez os homens vivos mais ou menos por menos tempo enfim a questão não é essa a questão é desconstruir os poderes então as práticas nossas é difícil encontrar esse sim à vida porque só você encontrando a maneira de dizer sim à vida você consegue enxergar essa zona crua no outro então esses índios eles não tem mais uma coisa que foi segue lá neles e nós que temos 5, 10 mil anos de civilização atrás de nós o ovo está aqui nu e cru acontecendo comigo ele coexiste comigo o meu passado existe um passado virtual sem forma e ele coexiste comigo é essas zonas que a gente deveria investigar e perceber elas são imperceptíveis de nós mesmos são essas fontes que geram força e potência criativa de condições de existência eu posso claro sim incentivar um menino a ficar na rua forte o suficiente que ele não se deixe mais violentar pela rua esmagar pela rua e sem perder a intensidade é um desafio Plínio Marcos de alguma maneira tentava fazer isso outros tantos tentavam fazer isso mas é isso a vida é sempre vitoriosa mesmo que ela viva apenas um minuto de intensidade o que é o que é vitorioso não é a duração de uma vida extensa o que é vitorioso é sempre a vida que é capaz de criar a realidade quero mais uma vez agradecer em nome do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo Luiz pelo banho de provocações de deslocamentos de desfocos e que tenho certeza que eles ajudarão a gente a construir novos focos mais potentes mais intensos mais interessantes obrigado vocês estão